Um acidente envolvendo um carro e uma moto aconteceu na Duque de Caxias com a Benjamim Constant. O carro e a motocicleta se envolveram numa pancada ali que, graças a Deus, não foi assim de proporções tão graves, mas deixou ferimentos no motociclista. Motociclista é aquele negócio, né, qualquer tombinho, tá lá, tá no chão, tá ralado com suspeitas de fraturas e tudo mais. Uma senhora estaria saindo do estacionamento com o seu veículo e acabou, infelizmente, batendo contra a motocicleta que estava subindo a Duque de Caxias. E uma colisão que houve a necessidade do pessoal do SEAT ser acionado. A senhora me parece ser enfermeira, ser funcionária da área da saúde no município de Londrina. E, infelizmente, a pancada registrada e na hora já parou ali pra prestar atendimento ao rapaz. Um acidente entre um carro e uma moto na Duque de Caxias com o Benjamin Constant deixou um ciclista ferido. Sargento Edmar, como que foi a situação ali? A princípio, a jovem estava transitando ali pela Duque de Caxias quando o veículo acabou dando ré e acabou colidindo com ela. Felizmente, era baixa velocidade, o impacto foi em pouca energia, mas resultou ali numa contusão forte na região de joelho e essa vítima e umas escoriações. Mas, a princípio, nada é preocupante. Felizmente, devido à velocidade que era pouco empregada naquele local. Ela estaria saindo da clínica odontológica? Exato. Ali tem essa clínica e acabou saindo da clínica e não se atentou, talvez, ao movimento e nesse movimento de ré do veículo acabou tendo essa colisão. Essa jovem foi assistida tanto pela uma parte envolvida no veículo e um doutor dentista também daquele local que saiu pra participar do atendimento e dando todo o conforto pra essa vítima até a nossa chegada. É uma falta de atenção, então, ali? Sim, o acidente, muitas vezes, vai acontecer por isso, por imprudência, negligência, imperícia e, com certeza, a imprudência, a negligência acabou causando esse acidente. Felizmente, era uma baixa velocidade, não foi uma vítima tão grave. O menino foi encaminhado? Sim, encaminhou mais ela pra UPA devido à dor no joelho, ela foi pra UPA Sabará pra uma avaliação médica.